Olá pessoal, Cesar Elbert aqui, Guilherme Queira aqui também. Essa semana vai começar o Congresso de Música nas Igrejas. Se você já fez a sua inscrição, nós vamos nos encontrar lá. Se você não fez, corre para fazer a sua inscrição, porque é agora, de 22 a 24 de setembro, em Votorantim, Estado de São Paulo. Você é nosso convidado, como é um Congresso de Música, vai haver muita música, muita adoração, muito louvor, gente cantando, gente ensinando, gente falando sobre corais, sobre música coral, sobre música na adoração, como usar e tudo mais. Eu vou estar falando um pouquinho sobre teologia na igreja e você é nosso convidado. É isso aí. IPI do Rio Acima, em Votorantim, Congresso de Música nas Igrejas. Corre e já vai começar. A jornada continua e a música vai com a gente.